O filme Pantera Negra foi lançado em 2018 trazendo a magia do reino de Wakanda, que na verdade não existe no continente africano. Este filme está cheio de easter eggs e curiosidades da cultura africana que estão em prego nos objetos, vestuários, lugares, até nos próprios personagens. E hoje você vai descobrir todos os detalhes incríveis da cultura africana que a Marvel colocou neste filme que eu sempre assisto. Caso sejas interessado em cultura e história africana, confira o seu like, se inscreva no canal porque esse é o lugar certo e vamos para o vídeo. Logo no início é citado o nome da deusa Pantera Abbas, que na verdade é o nome de uma deusa da cultura egípcia. A cidade de Okan, onde vimos o rei Tchaca visitar o seu irmão, não é uma cidade aleatória. Foi aqui onde iniciou o movimento Pantera Negra em 1966. A guarda real é somente composta por mulheres e isso nos faz lembrar a Zaossi que eram guerreiras guardiadas do reino Raomei. Inclusive existe vídeo no canal sobre isso, link na descrição. No decorrer do filme vimos o rei Tchaca participar de uma reunião com o conselho onde fica evidente o quanto Wakanda mantém suas raízes. Na verdade, um bom exemplo africano para seguir, já que continuam sentados no chão batido como seus ancestrais. Logo Pantera embarca em uma missão para capturar Clow. O vermelho, preto e verde das roupas dos personagens remetem às cores da bandeira da Libertação Negra, conhecida como bandeira Pan-Africana. É incrível como a Marvel pensou em todos esses detalhes históricos e culturais para esta cena. Na cena do desafio entre os primos, Kilomonga quebra sua lança referenciando a imagem de Tchaca Zulu, que inovou as batalhas com as lanças curtas e pontas alongadas. Após ter perdido a batalha final, Kilomonga profera as suas últimas palavras que refletem a luta dos nossos ancestrais por liberdade. Só me joga no oceano, como os ancestrais que saltaram dos navios, já que a escravidão era pior que a morte. Outro detalhe sutil é que os dois personagens apresentam comportamentos diferentes, enquanto Pantera prefere o diálogo para a obtenção da paz, que Kilomonga prefere a guerra. Isso é um paralelo das duas figuras que lutaram contra a segregação racial, Martin Luther King e Malcolm X, que possuíam objetivos parecidos, mas buscavam de formas diferentes. Mas de todas as formas, acho incrível como a Marvel incluiu no roteiro. Na minha opinião, este filme precisa ser assistido e reassistido, pois existem informações relevantes, como quando Kilomonga diz Entre outros diálogos e alegorias. Se gostou deste vídeo, confira o seu like e se inscreva no canal, partilha com certos amigos aí e te vejo no próximo vídeo.